Olá amigos do Orquideário Montenegro, estamos aqui para mais um dia para fazer um vídeo aqui bem especial, a gente vai estar falando para vocês tanto dos kits que a gente ainda tem da promoção, quanto do sorteio que a gente vai estar fazendo do dia das mães de três lindas orquídeas. Isso aí pessoal, a gente ainda está com essa promoção dos kits que a gente vai até o dia 14, no sábado próximo. E lembrando a todos que a gente está com um kit de três plantas de 45 que saem a 120 reais, que são cateleias adultas. Temos o kit de três cateleias de 50 reais que saem a 135, né, que aí a planta vai ficar 45. E temos aquele kit das três mudas de cateleia, né, que são dez variedades, são nove cateleias e um oncídio. Então você pode escolher três desses daí, independente do do valor, que tem valor de 30, de 25, de 20 reais, você escolhendo um desses três e essa é a 50 reais. E também temos o kit das seis mudas de falhanopsis, né, que ela sai a 50 reais, certo? Lembrando, pessoal, que quando vocês compram no site, né, então, muitas pessoas vão lá e selecionam uma planta de cada, de cada valor, três plantinhas de 45, aí não vai sair o desconto, né, se vocês forem olhar lá, quando você abre o site, vai estar lá, itens em promoção, certo? Ali vai ter o valor do kit, vai ter três plantas, né, o kit de três orquídeas de 45 vai sair por 120. Aí você vai lá, entra nesse kit, compra o kit e se você escolher, você, se quiser escolher as suas plantas, né, vocês mandam no WhatsApp, né, que está aqui embaixo e a gente pega o seu pedido, certo? E no caso dos outros kits também, está tudo ali no site. Caso você for pedir pelo catálogo no WhatsApp, aí não tem problema, você pode já escolher as três plantas que você quiser, né, ou as seis mudas de falha novos que você quiser, que aí a gente vai entender que já é o kit, né, dentro desse período de promoção, a gente entende que é o kit. Só falar o código também. Nem precisa falar o nome, gente, só falar o código que eu já entendo, já que é a planta. Então, é isso aí. Então, assim, a gente está com bastante coisa ainda, né, né, muita muda de falha novos bonita, né, as catiléas estão bem bacanas, bem legais. Então, assim, o pessoal está achando que muitas vezes a promoção está acabando, que é o dia das mães, né, é hoje, né, então, é, mas não acabou, né, porque como que a gente começou essa semana, a gente vai estender até a semana que vem, né, porque o volume de pessoas, né, que está, graças a Deus, está pedindo a gente, a gente vai estender por essa semana a mais, né, para estar atendendo vocês bem aí. Em relação ao atendimento, a minha esposa vai até falar alguma coisinha para vocês. Gente, essa semana até aconteceu o imprevisto de eu ter que sair para ir no médico, sexta-feira, e acabou que a partir da tarde eu não tive atendimento, né, então algumas pessoas ter, é, algumas não, uma só, que acabou reclamando porque eu não estava lá para atender, mas aí eu expliquei para ela que eu tive que sair para ir no médico. Infelizmente, às vezes, a gente vai ter que sair para, nesses casos. E, mas, depois das cinco horas, eu retornei e fiquei até mais tarde para atender todo mundo. E, ontem, eu fechei todo mundo, não deixei de atender ninguém. Então, assim, a gente está fazendo de tudo para tentar atender todo mundo. Claro que vai ter algumas vezes que vai acontecer alguns imprevistos, que, se eu não atender, se vocês veem que está demorando, é porque, com certeza, aconteceu alguma coisa. Porque, a não ser, eu vou atender. E, outra coisa também, lá é tudo por ordem de, de chamada, assim, por mensagem. Então, assim, vai ter, está tendo, graças a Deus, graças a Deus, está tendo muita, muita gente. Então, assim, é, eu não, não fico pegando as primeiras pessoas lá na frente que acabou de mandar mensagem. Eu pego aquelas que foram, igual tem gente que manda de madrugada. Então, eu pego, vou pegando aquelas pessoas que mandaram primeiro. Então, eu vou pegando, oito horas eu começo e vou pegando aquelas pessoas. Então, assim, aí tem gente que, você tem ideia, tanta gente, graças a Deus, que tem gente que eu vou pegar, já é duas horas da tarde, três horas da tarde, que mandou, é, mandou sete horas, oito horas da manhã. Então, assim, mas não é porque eu não estou lá para atender, eu estou atendendo, mas é porque muita gente no WhatsApp, graças a Deus, a gente está amando, está muito feliz, porque vocês estão procurando a gente, está satisfeito com o nosso trabalho. E, assim, eu acho que vocês estão gostando do meu trabalho também, porque muita gente está elogiando, e se não tiver também, pode reclamar para o Giliad, e pode voltar, e pode voltar, pedir a ele, para ele voltar para ele também. Mas a gente está tentando fazer o melhor para vocês, mas, infelizmente, vai acontecer algumas ocasiões que, se eu precisar, sim, de ter que sair, eu vou ter que sair, infelizmente, tá? E como eu também tenho criança, então, vai que meus filhos precisam de mim, então, assim, adoece. Então, eu peço a compreensão de vocês também. Eu tenho certeza que vocês são mães, e entendem perfeitamente, tá bom? E eu sei também que vocês estão agoniadas, querendo as suas plantinhas, seus orçamentos, mas a gente também sabe negociar, mas a gente não vai deixar vocês na mão, tá bom? Então, não se preocupe que vocês, assim, falassem, ah, mas eu vou perder minha promoção. A gente tem esse jeitinho. Não sou baiana, não, mas eu sou paraense, mas a gente tem o jeitinho, tá bom? E outra coisa que a gente ia falar mesmo, amor? É, basicamente é isso, né? Então, a gente até tinha conversado, né, dessa transição, não é nada fácil, né? Porque é muito cálculo para fazer, muita planta. Então, essa semana, eu tive que ficar dando apoio à minha esposa aí a semana toda, né? E tem nota fiscal também para fazer, tem declaração. Não é só no WhatsApp ficar fazendo. Eu tenho que fazer os orçamentos, eu tenho que fazer nota fiscal, as declarações. São várias coisas. Não é só ficar atendendo no WhatsApp. Então, aí a gente vai alinhando, né? Vai alinhando esse... Porque acredito que vai... Já está dando certo, né? Porque isso aí vai ajudar muito, né? A questão do atendimento, né? Para vocês, né? E também para mim, né? Para mim, tem uma tranquilidade maior Para eu estar escolhendo as plantas melhor Estar encaixotando melhor as plantas Para estar condicionando melhor as plantas Então, isso aí é qualidade só melhora, né? Porque senão você faz na correria Muitas vezes você esquece uma planta Não coloca adequado A gente não tem um tempinho de ficar olhando Tem algum probleminha na transportadora, né? Infelizmente, a gente sempre tem um ou outro probleminha de transportadora Que a gente corre e tenta o mais breve possível resolver A gente pede a compreensão de todos aí, né? Para a gente estar dando um passo aí bem legal aí no orquidário E também agora, né? Acredito que é isso aí, né? Os recadinhos que a gente vai falar sobre a promoção do Dia das Mães E agora é a parte bem legal aí Que todo mundo está esperando Que é o sorteio, né? Sorteio do Dia das Mães Então, a gente vem aí Parabenizar aí A todas as mães, né? Que esse daí é um sorteio Que todas as datas O Orquidário Montenegro Sempre está lembrando aí Das nossas mulheres Das nossas mães Dos nossos pais, né? Agora está vindo aí o Dia dos Namorados Logo em breve aí vai ter outro sorteio E outras promoções Então, a gente só vem parabenizar Todas as mães, né? E eu Aqui, minha esposa está aqui do lado Que ela é mãe também, né? Dá um beijo aí na minha mãe, né? Que se não fosse ela Eu não estaria aqui, né? E te amo, minha mãe E só tenho um avó agora, né? Que ela é a segunda mãe, né? Que a mãe é dobrada Também um beijão para minha avó E minha esposa está aqui do lado, né? Não fala, ama Para mim não é tudo bem, né? Fazer o quê? Eu te amo também, né? Não, mas Como que ela está aqui do lado, né? Tem que falar, né, gente? Eu já até tosse Para mim deu tosse às vezes, né? É É isso aí Parabenizar também Feliz dia das mães Para todas as mulheres Que são mães São guerreiras Feliz dia da mãe Muitas bênçãos Muitas graças Feliz dia das mães Bem especial também Para minha mãe Que eu não posso deixar Que minha mãe Que me socorre Que faz tudo por mim Que quebra meu galho Feliz dia das mães Minha mãe Que eu te amo muito também Que eu te amo muito também E faz tudo por todas as filhas Sua e filho Então Um abraço bem forte Um beijão Que eu amo muito a senhora Feliz dia das mães Para você Minhas irmãs Todas Minhas cunhadas Para minha sogrinha também Que eu não posso deixar de falar também Que é uma segunda mãe Para mim Ela sabe que eu amo ela também E para todas as mulheres Todas vocês Feliz dia das mães Bem especial Quero lembrar também Dona Helena Pessoa Feliz aniversário para a senhora Ganhou uma orquídea do filho Linda, maravilhosa Parabéns Muitas graças Muitas bênçãos Na vida da senhora Tá bom? Muitas 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 bênçãos Tá bom? Feliz aniversário Muitas Muitas bênçãos Para todas nós Mães Mães guerreiras É isso aí A gente agora Eu estou indo lá no computador E vou sortear Aquelas três lindas orquídeas Vão lembrar as orquídeas É uma George King Uma Uma Citecana E uma Remo Prado Então A gente vai estar Colocando Sorteando Essas coisas lindas Para vocês E boa sorte A todos Vamos lá É isso aí pessoal Agora a gente vai Para o sorteio A gente está aqui No computador Minha esposa e eu Estamos aqui Está aqui pessoal Está vendo? Aqui é o aplicativo Aqui é o aplicativo Do sorteio Então aqui tem o nome De todo mundo Até o total De participantes Tem as mensagens Que vocês mandaram Está vendo? Eunice Figueiredo Eunice Figueiredo Maria Aparecida Rosângela Maria Tem a galera Está todo mundo aqui Quem mandou mensagem Como eu falei No vídeo do sorteio Vai concorrer Então a gente Vai estar Fazendo agora Está vendo? Um vendedor Desculpa Um vencedor E um suplente Que é o resultado Que dá Tem a contagem regressiva De cinco Então a gente vai confirmar E agora a gente Vai começar o sorteio Vamos ver Quem vai ganhar Vamos ver se é homem Ou mulher Vai ser uma mulher Em comemoração Dia das mães Eu acho que vai ser Um homem Não, vai ser uma mulher Vamos lá Começar Cinco Quatro Três Dois Um Olha lá Beto Trofini Nossa Giliade Eu não acredito Mas ele vai dar Para a mãe dele Ou para a esposa dele Se ficou casado Vai ser para a esposa Vamos ver aqui Parabéns Amigos Giliade Linda Plantas Beto Deus abençoe vocês Todos aí Parabéns pelos vídeos Amém Isso aí Beto Linda mensagem Beto Obrigada Isso aí meus parabéns Que Deus te abençoe aí Infelizmente Não foi a mãe Que ganhou Não foi a mãe Mas você vai dar Para a sua mãe Ou você vai dar Para a sua esposa Vai ter briga Então Beto O que acontece Você entra em contato Com a gente No número de Whatsapp Que aí você passa Os seus dados Todinhos Certinhos Seu nome Endereço Completo E o seu CPF Também Para a gente estar Fazendo a nota fiscal Que as plantas Tem que ir na transportadora Pela nota fiscal E outra coisa bem bacana Pessoal Que vocês não pagam nada Para receber suas plantas Elas vão gratuitas Para vocês O Orquidário Montenegro Além de dar as plantas Chega tudo certinho Aí ó Gerando um certificado Para vocês verem Que eu sorteio É bacana Que eu tenho aqui Vou mostrar aqui Para vocês O Beto Trofini E tem a suplente A Lúcia Cipriano Se caso o Beto Não aparecer Tem a Lúcia Cipriano Aí né Olha a Lúcia Ainda tem uma chance Tem a suplência Então A gente só vem agradecer A todos Que participaram Desse Desse sorteio Do Dia das Mães A gente Vem a parabenizar Todas as mães Que Que são inscritas No nosso canal Que Visualizam Que são nossos clientes Que vocês possam Ter muita saúde E paz Que Deus Os abençoe Que possam Sempre continuar Com a gente Sempre Dando seus likes Suas mensagens Para quem Quiser Comprar Nossas orquídeas A gente está com As promoções Bem legais Os produtos Bem legais É isso aí A gente só vem Agradecer a todos Gente Um amor Está conhecendo Todos vocês Viu Estou amando Conversar com cada Uma de vocês Vocês são Maravilhosas Viu Muito carinhosas Parabéns Mamães Tchau Um abraço Feliz Dia das Mães E parabéns E parabéns E parabéns Beto É isso aí Então vamos dar um joinha Bem legal Para as mamães E para esse sorteio Bem legal E para quem não se inscreveu Vamos lá pessoal Se inscreve logo abaixo Para sempre ter Para sempre ter Essas informações bacanas Esses sorteios Essas plantas Bem bacanas E também pessoal Vamos lá Vamos divulgar Nosso canal Vamos compartilhar Para os nossos amigos E também Não esqueçam De sempre acionar O sininho O sininho É muito importante Que chega as notificações É isso aí pessoal Fique com Deus Parabéns Beto Entra em contato com a gente A gente está mandando As plantas aí para você É isso aí Tchau gente Fica com Deus Um abraço Tchau Tchau